Oh glória, glória a Deus Meus amados, a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus, crente Cadê os soldados que vieram aqui guerrear? Eu vou perguntar de novo, cadê os soldados que vieram guerrear? Porque vigília é guerra, irmãos Vigília se fala que é pra tomar o reino, a força Oh glória E cada um que está aqui é vencedor, porque você chegou Oh glória Abra sua bíblia aí, irmãos Oh glória Romanos, o capítulo é o 8 E o versículo é o 35 Quantos irmãos estão procurando? Nós vamos ler do versículo 35 ao 39 A minha gratidão a Deus por estar aqui numa vigília Em que Deus tem falado Em cada encontro com o Senhor Aqui neste lugar, como também Nas demais congregações E através do pastor Agnaldo Que dispensa comentário Meu amigo, meu pai, meu irmão Está todo invocado, todo bonitão no externo aí Glória a Deus E é bom estar aqui contigo Sua esposa E também suas filhas São bênção, bênção, bênção De Deus Em minha vida A cada um dos irmãos Né, o meu carinho Por todos desta igreja Aqui, Manuel Viturino É bom estar revendo O negão mais abençoado do Brasil E do mundo E do mundo, olha ele ali Gesso Silva É benção Glória a Deus Esse homem também A gente fez algumas viagens juntos E ele sempre alegre Sempre alegre Alegre, alegre Alegre Oh glória E a gente chorou junto A gente sorriu muito A gente tirou foto com o Lampião Foi bom demais Glória a Deus E Vamos estar aqui também Com a cantora Tailane Deus Deus continue abençoando Conheci o tio dela ali E o tio dela Ofereceu o mistério Eu falei no voo Oh Deus Romanos capítulo 8 E o versículo 35 ao 39 Os irmãos acharam Diz assim Quem nos separará Do amor de Cristo Quem nos separará Do amor de Cristo É uma pergunta E Paulo vai escrever isso aqui A tribulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada Como está escrito Por amor de ti Somos entregue a morte Todo o dia Fomos reputado Como ovelha Para o matadouro Mas em todas Estas coisas Somos mais Do que vencedores Por aquele Que nos Amou Porque estou certo De que nem A morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o polvim Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra Criatura Nos poderá Separar Do amor De Deus Que está Em Cristo Jesus Nosso Nosso Senhor Glória Pode tomar O teu assento A garganta Está bem Debilitada Mas eu disse Para a Thalita Aqui Thalita Se eu Sentir Mesmo Eu vou Arriscar Um negócio Aqui Oh glória Então eu senti Thalita Oh glória Aleluia Oh glória Tenho uma palavra Pra você Não desanime Todo o que você Pediu Pra Deus Nessa vigília Vai confirmar Já está vindo Isso sempre acontece Neste dia Deus te viu chorar No canto escondido Oh meu Deus Você mal consegue A falar Mas ó Mas o Deus Que me Viou Aqui Sabe De tudo Glória Ele Ele me Mandou Falar Que vai Mudar Canta Vai Ele está enviando O consolo Eita Deus da glória Estou arrepiado Aqui Enxugue Estas lágrimas Por avançar Levanta Levanta tua mão Toque na pessoa Mais linda Agora e fala Vai Canta Igreja Ministro Para o teu Irmão Vai Passar Tá doendo Mas não vai Querer Que presença De Deus Vai Chega Eu vou deixar Com vocês Dá um jeito Aí Levanta a mão Pra adorar Levanta a mão Pra adorar Lá fora Já estou vendo Obreiro Sentindo Presença De Deus Levanta a mão Pra adorar Se prepare Porque Deus Vai confirmar O grande milagre Neste lugar Ele é Deus Ele é Deus Eu já estou pregando Eu já estou pregando Segura aí assim É Galita Vai Olha que conversa Eu vou conversar Com você agora Eu vou Decomadabacai Terimadabacai Eu falei Pro pastor Aguinaldo A minha situação Como é que eu estou Cansado Debilitado Terimashu E decomadabacai Mas olha Mas olha nós aqui Ele está enviando O consolo Por causa daquela luta Semana passada Pra tua alma Enxugue estas lágrimas Vai cuidando das feridas E tenha E tenha Declare Quer ficar de pé Fica de pé Vai declarando Pra um e pra outro Vai Vai passar Vai passar Sei que esta luta Vai passar Tá Tá doendo Mas não vai Não vai Querer Não vai Não deixa Em você Morrer Você precisa Ter Vai chegar A solução Pra tudo E a explicação De tudo isso Você vai ter de volta ao que você perdeu Só não se desespere Quem pode levantar as mãos e dar glória pra ele aqui A glória pra ele, vai dando glória Você quer aplaudir, aplaude Você quer vai, vai dando glória Vai dando comada Ainda de pé, ainda de pé Eu tô pregando já Ainda de pé Por favor, pastor Aguinaldo, fica aqui do meu lado Porque eu vou dizer isso E você vai dizer pra pessoa Ô glória Vem cá, Gesso, vem cá Segura no ombro de Gesso agora Isso, segurou no ombro Dessa pessoa mais bonita que tu tá aí Tá aí Teu lado direito, teu lado esquerdo E escolhe Se tu ver alguém que estiver sozinho aí Pega ele ou pega ela Olha que coisa bonita É porque não tá sendo filmado aqui Mas lá fora Os obreiros tão lá sentindo presença de Deus Ai meu Deus A perna tá ficando é bamba aqui Eu tô sentindo o poder de Deus Ah meu Deus Vai ser hoje Mas vai Riminashu Comanabacai Não olhe pra essa pessoa Você só vai apertar um pouco o ombro dele ou dela E você vai dizer pra esta pessoa Assim Dizendo Ei Fala Ei O poço Que você cavou Tem água Tem água Diga tem água Você não tá vendo Mas o poço Que você cavou Tem água Quem tá compreendendo este mistério Quem tá compreendendo Vai adorando Vai adorando Pode sentar dando glória Alaba 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 Segura aí Pode ser que vem a vontade Nenhum de vocês vão no banheiro não Fica aí Alaba 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 O meu Deus que precisa Ai Sabe qual era a minha intenção? Na minha mente Eu converso muito com o Tailândia E eu tô estudando Sobre a genealogia de Jesus Na minha mente eu vim pra pregar Em Mateus capítulo 1 Pronto Pra mim ler até o versículo 17 Na minha mente eu fico o tempo todo Pra querer pregar Mas até agora O Senhor ainda não confirmou Não Exatamente às 6 e 55 da tarde Eu ainda conversando com Jorge Jorge, que hora tu vai sair daí? Ele ó 6 e 55 Ele diz Eu tô saindo daqui agora Falei que Deus te acompanha Aí vai eu Pra genealogia Preparar ali Tudinho Pra poder vir pra cá E o Espírito Santo fala Não Eu vou enviar lá Os soldados feridos Eu vou enviar ali Eu vou hoje Eu vou hoje Porque hoje Porque hoje eu tomo posse Só que a forma Jó não obteveu Essa resposta Aí Paulo O Senhor Jesus E caiu no passo Com glória Aí Paulo vai trazer Uma igreja Uma igreja Ela está ciente De que o que o que Machai Que presença de Deus Maravilhosa Só que Paulo está dizendo É que eu Você Vai passar por isso Pode passar Ah, eu tô passando por uma tribulação Paulo disse isso Ei, vai vir isso Pra te tirar do foco Ei, nada disso O que Paulo está dizendo O que Paulo está dizendo Nada dessas coisas Nada do que você está passando aí agora Nada do que tenha acontecido contigo Até o momento Pode separar Do amor de Cristo Jesus O que Paulo está afirmando É que essa igreja Ela pode No caminho Vim as pedras Ela vem Pra essa vigília Ou em qualquer outro contexto Espiritual De marcha Ao reino Você vai enfrentar Tudo isso Só que tem uma coisa Que é necessário Se lembrar Quem é que está contigo Esse lado aqui Entendeu Você vai passar Por tudo isso Mas quem é que está contigo Salmo 46 O próprio O salmista Vai afirmar Deus é Socorro Bem presente Na hora Da decoma Deixa eu falar O Senhor O Senhor O Senhor me fazendo Retroceder Ao tempo de tudo Quando começou O Senhor Aí depois eu fui lá O ônibus O ônibus Ó meu Deus Eu sei o meu Pai Eu sei que é no teu tempo Já foi Já citado isso Em outro estado De que o meu Pai E o meu Senhor Ele me falou Ali fora Ali fora O Glória Em que vai vir Uma comissão De pastores Neste lugar Vai observar Todo o ambiente E de comandar vacaí Ô Glória Ô Glória Ô Glória E a promessa O Senhor Vai dar Para tu assinar Um documento Fala aqui Ei É o documento Comandar vacaí Porque este negócio Já está a caminho Recebe A presença de Deus É real aqui É real Muitas pedras Homem Muitas pedras Tu acorda De manhã Dizendo Espírito Santo Por onde eu vou E agora Espírito Santo E o Espírito Santo Que é o teu amigo Ele é o teu amigo Ele vai te dando A direção Ele vai te dando A direção Porque alimentaste Os meus pequeninos Eu cuido de ti Presença Presença A presença de Deus É real aqui Ô Glória Levanta a mão Levanta a mão Eu estou falando Com a igreja Vitoriosa Pode Vai separar Não vai ter como Prosseguir Mas não é esse Que vai afastar você Do amor de Cristo Jesus Não Não é isso Não Ainda ontem Eu estava Numa igreja Nós estávamos Ministrando Melhor dizendo Foi na quinta-feira E eu me lembrei E eu me lembrei De uma coisa Que aconteceu Comigo E a igreja Que eu estava Ficar próximo Da casa Desse amigo Meu Eu No tempo Em 2014 Em 2014 Até 2016 Bíblia E aí No período Algumas vezes Em nome do pastor Edmilson Jesus fez isso Tudo Aí Eu dizendo para ele Edmilson Aí teve Um dos dias Isso já foi Já em 2016 Eu me lembro Como hoje Uma quarta-feira Nós estávamos No bairro do Jiquezinho Pastor Agnaldo E ali Eu Edmilson A gente foi Fazer um Um projeto Numa casa do cliente E quando a gente Chega lá Oh glória Eu Fiquei assim Eu conto para ele Ou eu não conto Eu conto para Edmilson Eu não conto E aí eu falei Edmilson Tu não sabe O que aconteceu Ontem Quarta-feira Eu vi uma mulher Com o pé torto Ele sim A mulher O pé Consertou Na hora Na minha frente Na frente De todo mundo Ele o que Aí a gente Foi demitido Tercerizou tudo Passou um ano E nisso antes Deus falou comigo Bem assim Vou mudar A história dele Vou fazer ele De empregado Ser empresário Hum Glória Eu falei Edmilson Deus Esse Jesus Que eu sirvo Ele disse para mim Que vai fazer você De empregado Você vai ser empresário Ele Rapaz É difícil o negócio Eu não tenho dinheiro Para isso Eu falei Tem mais Esse carro Véi teu aí Que só fica parando Jesus me falou Que vai te dar Um carro grande Uma Hilux Ele Sai daí Não acredito Nisso não E pronto Mas tu sabe Que crente Quando dá repentina Quando Jesus Manda Ele fala E se pensa Num negão Que não tem medo De falar O que Jesus Manda Está olhando Para ele Aqui Ô glória Quando foi Passou Um ano É de Edmilson Ter que mudar Para Ilhéus O irmão Dele Chama ele E o irmão Dele Foi e disse Assim Olha Ô Ed Tu quer Comprar A minha parte Aqui Eu vendo Para você Você vai Me pagar Do jeito Que for E você Vai ser Dono Desta loja Todinha Ele Ó Pegou Eu vou Agora Para Porto Seguro De Porto Seguro O irmão Dele Está com a loja Grande O irmão Dele Chamou ele E falou Compra também Tudo aqui E você Vai pagar Do jeito Que você Quiser Ele está Sendo Empresário De duas Lojas Muito Grande Em Ilhéus E Porto Seguro Mas eu falei Tanto de Jesus Esse Jesus Que Paulo Está falando Ô glória Não dorme não Talita Esse Jesus E aí O que aconteceu Edmilson Teve um acidente A esposa dele Zélia Estava grávida De gêmeo E ele com o filho Seis anos Pedro Entre Ilhéus E Itabunas Um carro Vem na contramão E ele ainda Com aquele carro Velho E o carro Bateu de frente Com o dele Edmilson Preso Na ferragem O filho dele Pedro Quebrou as duas Perna A mulher Não teve Nada E aí O telefone Toca Eu na minha Casa E imagine Como estava Esse soldado Aqui Ferido Machucado Quebrado E o telefone Toca Aí Quem está Falando Do outro lado A esposa dele Derlan Teve um acidente Conosco Foi Minha irmã Foi Eu estou bem As crianças Na minha barriga Estão bem Mas Pedro Quebrou as pernas E Edmilson Está no outro hospital Chegou a notícia Para mim aqui Que o médico Falou que Edmilson Não vai andar Mais nunca Eu fiquei Preocupado Passou 30 dias E eu não tive Como mais Entrar em contato Com eles 30 dias Eu estava ali Sentado No sofá Tinha saído Todo mundo Da minha casa E quando eu estava Sentado No sofá Essa parte Nem a fome Estava com fome A nudez Porque a nudez É vergonha Vergonha De algumas coisas Que estavam acontecendo Comigo E eu Arrasado Quanto mais A gente precisa De remédio Mas Deus Quer Que você Leve remédio Para quem Precisa mais Do que você Para mais Chocou O comandá Abacai E quando eu Estava ali O telefone Tocou Quem é Que está Do lado Lá Edmilson Derlan Ele Ô Edmilson Derlan Eu estou aqui Sem andar E tu Tu sabe Que eu Sempre gostei De trabalhar Eu quero Sustentar A minha Casa Mas assim Não dá E eu ali Arrasado Meu Deus O que é que eu vou Dizer Para Edmilson Eu falei Tu quer que eu Faça o que Edmilson Ele Eu quero Que você Converse Com Jesus Que você Tentou Falou Para mim Converse Com Jesus Que Jesus Ele vai resolver Converse Com Jesus Minha irmã Que Jesus Vai resolver Ô glória Ele vai resolver Ele vai resolver Micael Ô glória E aí Eu parei Fiquei pensando Jesus E agora Dobrei O meu joelho Quando eu dobrei O joelho Ô glória Falei Jesus Eu falei Muito De ti Falei De cada Milagre Que o Senhor Fez Na Bíblia E o que o Senhor Fez Na minha Frente Ô meu Deus Meu Pai Eterno Eu sei Meu Deus Que tudo Que eu falei Para Edmilson Eu dizendo Para ele Ele é ouvido Tudo Que eu falei Para Edmilson Não foi em vão Que neste momento Meu Senhor Desça a tua glória Sobre ele E faz o milagre Da vida De Edmilson Agora Um minuto Silenciou tudo Alô 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 Edmilson Ele Ô Ô Ele é mais Sai Foi o que Edmilson Tu caiu Não Eu já fui Eu já fui Na cozinha E já voltei Eu estou Andando Eu estou De pé Jesus ainda Faz milagre Ele faz milagre Levanta tua mão Levanta tua mão Nesta noite Entrando já na madrugada Daqui a pouco O Senhor Vai Da variedade Língua estranha Ele vai manifestar Alguns dois Em tua vida Quem quer Quem quer Eu quero Eu quero Eu quero Então recebe aí Recebe aí Vai dando glória Vai dando glória Porque ele faz milagre Passado 30 dias É Veio Edmilson Ele chega da minha casa E ele falou Darlan Eu não te contei nada Por que? Ele veio todo arrumado Todo Bonitão Quando eu olho Que eu abro a porta Ele chega com a Railux Glória Toda arrumada Chegou lá em casa E ele disse Darlan E jogou um bocado De papel Um bocado De radiografia Muita coisa De ressonância E ele disse Está aqui Está aqui Eles estão dizendo Que meu fêmur Estava quebrado Essa parte Aqui da bacia Estava quebrada Desse jeito Só que agora A semana que vem Vai vir Declan Um bocado de médicos Para me examinar Porque eles estão Querendo me estudar E o que é de milson Aí eu disse Para ele Aleluia Ei Eis Foi Jesus Que me curou Ele disse Você foi Para fora do país Porque não tem Porque não tem explicação Ele disse É que o neguinho De lá De Zequiel Falou tanto De Jesus Que eu falei Eu quero que Esse Jesus Me cura Ele me curou E sabe o que acontece Hoje eu sou crente Da Assembleia de Deus Estou servindo Ao Jesus Ao Jesus Ei Ei O Espírito Santo Me falou Membro da tua casa Vai vir para Jesus Vai vir para Jesus Levanta a mão para adorar Levanta a mão para adorar Creia no milagre Daqui a pouco eu já entrego Eu preciso falar com os irmãos Que entenda isso Irmãos Entenda Todo soldado Ele vai ter que passar Pelo milagre Sabe as vezes Minha santa E teu esposo Que escuta isso E as vezes Ele até não compreende As vezes Ele até não compreende Porque Até você Não consegue Se expressar Para ele Algumas coisas Que acontece Ah não Mas não foi assim E ele tenta Te animar Ele tenta Te animar E sabe o que é isso É o que Paulo está falando Angústia Vem coisa Meu Deus Até agora Não está dando Nada certo E faz parte desse exército E faz parte desse exército E as vezes O esposo fica assim Meu Deus O que é que eu vou falar Para ele É o Senhor É o Senhor No controle de tudo E nessa prova Nessa prova Em toda essa situação Oh glória Oh glória Meu Deus Oh aleluia É o Senhor Firmando O espaço Mais ainda Na presença O Senhor O Senhor O Senhor Lembra Quando eu mandei Mensagem Para o Senhor Algumas vezes E eu contando Como eu estava Angustiado E Estou morando Numa casa E essa casa A frente da casa Muro Tudo fechado E aquele quintalzão Bonitão Só que eu acordei Angustiado Não sei se já tem Já De um mês e meio Mais ou menos E eu acordei Angustiado De madrugada Duas E Trinta e cinco Da madrugada E eu cheguei Para Deus Senhor E fui contando Desde o início De prova Senhor Assim 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 E chorava Fui lá de fora E falando com Deus 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 Assim 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 Me derramando Para ele Fui para o quarto Dobrei o joelho Chorando Chorando Aí levantei Fui para a sala Fui para a cozinha Fui no banheiro E falando com Deus Até que teve um momento Que eu Desabei E fui para falar com Deus Novamente Tudo Todas as minhas lamentações E quando eu estava ali Para falar Eu ia abrir a boca Não conseguia Aí as lágrimas Aí eu chorando Chorando Peguei O lençol Botei na minha boca E deu um grito Ah Porque era madrugada E eu gemia E chorava Chorava De repente De repente Uma voz Bem assim No meu ouvido Muito prazer Eu sou Deus Continuei chorando Continuei chorando E Sem Consegui Falar nada Dez minutos Muito prazer Muito prazer Eu sou Deus E ali Talita Continuei Chorando 15 minutos Irmão 15 minutos Mesmo Que demorou E eu chorando Chorando Até que eu caí no chão Chorando E querendo falar E nada Até que eu ouvi a voz E a voz Veio dessa forma Mas Paginaldo Tu sabe Que Eu não gosto De inventar Nada dessas coisas Porque eu sei De onde Deus Me tirou E aí Veio a voz Dessa forma Berlã Muito prazer Eu sou Deus Glória E aí E aí Comecei dando Glória 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 E o Espírito Santo Sobe Dando a interpretação Daquela voz Que eu ouvi Por três vezes E a terceira vez Pronunciou Meu nome E o Espírito Santo Dizendo Nesta prova Toda Tu está Me conhecendo Na prova Minha irmã Minha irmã Que tu tem passado Você está Conhecendo Deus A quem Você serve Está chorando Porque Se você tem Um Deus Que cuidar De você E jamais Te esqueceu Ele sabe De tudo E mandou Te dizer Que ele Está cuidando Mais uma vez Está chorando Está chorando Porque Se você Tem um Deus Que cuidar De você E jamais Te esqueceu Meu Deus Ele sabe Que você Está A paz E mandou Eu te dizer Que ele Está cuidando Lembrar De maneira Alguma Não era Para você Mas Deus Falou assim Levanta a tua Mão Vai É esse aí Para fazer A obra Do pai E onde Colocar a mão Vai Canta Não chore O mais alto Vai Levanta Deus Deus mandou Eu te dizer Que vai Deus mandou Eu te falar Com a mão Com a mão ainda Estendida Com a mão Estendida Compreenda Esse milagre E compreenda Esse mistério Com a mão Com a mão Não Que ainda Que ainda Não compreendeu A chamada De Deus Ficou lá Fora Voltou Ficou lá Fora Voltou Deus Deu um grande Livramento E várias Pessoas Nesse lugar Já falaram Assim Deus Eu quero Consertar Mas não Consigo E sabe O que Deus Está falando Comigo Irmãos A presença Dele é grande Aqui O Senhor Está falando Que Ele Vai te usar Tem pessoas Aqui neste lugar E que será Usada De uma forma Tremenda Na cura Será um Grande evangelista Vai ser Aquela pessoa Que vai ganhar Alma pra Cristo Pessoas E que vão Pregar a palavra De Deus Com grande Autoridade Pessoas Que vão Louvar O nome Do Senhor Com grande Autoridade Milagres Vão acontecer Amashai Os soldados Estão sendo Levantados Porque muitos Soldados Feridos Neste lugar Rimashuri Macalabakai Deus Está levantando Alabanai E como prova Da presença Dele Aqui neste lugar Pessoas Que estão Com o coração Cheio de fé Vai sim Tocando a pessoa Que está do lado Direito Ou esquerdo E vai ministrar Uma bênção Tal E esta pessoa Será impactada Pelo poder De Deus De Deus Carreio de Deus Agora Quando você já Tiver sentido Já faça isso Agora Toca 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 Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você passou Não era pra você estar Mas Deus falou assim É esse aí, é esse aí Canta a igreja E onde colocar a mão eu vou a declare Eu mando te dizer que vai Deus mandou eu te falar Fica de pé, fica de pé, quem puder Vai dando glória Em 2015 Em 2015 Chegou na igreja em que eu pastoreava Uma missionária E quando eu entro na igreja Eu entrei na igreja Aí estava A missionária estava de lenço Toda inchada Há tempo que eu não via Há tempo que eu não via E quando eu cheguei naquele lugar Entenda o mistério Porque o Espírito Santo está presente aqui A Anderá Machai E quando eu cheguei ali Passei por ela Fui pro altar Porque estava tendo uma campanha De oração E ali quando terminou o culto Eu fui até essa irmã Dei um abraço nela E aí irmão Não importa a situação Deus abençoe o pastor Santo Não importa a situação da pessoa Eu não tenho que estar olhando Mas rapaz Tu está assim Tu está dentro Não irmão Converso normal Sabe por quê? Eu só vejo De forma em que Deus Vai fazer um milagre E quando eu estava Falando com ela Minha irmã Como é que vai irmã? Irmã vai bem? Ela Eu estou bem E eu estou aproveitando aqui Pastor Derlã Os meus últimos momentos Na terra E quero aproveitar Meus últimos fôlego de vida Adorando a Deus Eu como é a conversa Eu quero aproveitar Meus últimos fôlego de vida Adorando a Deus Ah meu Deus Oh Senhor da glória Ah irmãos Sabe crente de vigília Crente de oração Sabe crente Em que na verdade Até às vezes Titulado como dode Ali é fanático demais É isso Tem alguns pastores Amigo meu E a gente na sala teológica Às vezes Eles ficam meio assim Derlã Tu exagera demais nas coisas E aí o Senhor Dá logo a prova Para eles Oh glória Aí Quando eu falando Para ela Como é que é Minha mãe Por que a irmã está falando Que é os últimos dias Na terra Ele não É porque os médicos Ele me disse Que se muito eu chegar É seis meses E aí Derlã Eu quero aproveitar E passar os seis meses Adorando a Deus Fazendo a obra Até enquanto Eu estou com força Porque eu estou com leucemia E assim ela disse Estou com câncer E não tem mais jeito Aí eu falei Ah minha irmã Aí eu disse para ela Ah minha irmã Então a irmã me permite Nesses seis meses Que o médico falou Que a irmã não vai mais E depois vai para a mansão celestial Eu concordo com a irmã Que tem que adorar a Deus mesmo Mas tem que adorar Na alegria Na dor Não importa Mas tem uma coisa Permita-me minha irmã A gente já está em campanha E deixa eu orar por você Aí ela disse Eu permito Aí ficamos um mês Dois meses E essa irmã Não apareceu mais lá Eu cheguei Entrei Dez e quarenta e cinco da noite E saí sete da manhã Só fui sair Depois da EPD Aí fiquei orando Senhor Toma a missionária Fulano de tal Toma ela Em tuas mãos Faz o milagre Faz o milagre Porque o Senhor Não deu a última palavra O resultado Com três meses Ela chegou De uma terça-feira Eu estava ensinando Ela já não chegou Mais de lenço Ela estava com o cabelo Até aqui Toda bonitona Basta lá para cair Ô Glória Aí ela veio com os envelopes E ela disse Bem assim Olha aqui pastor Eu Eu vim aqui pedir perdão Por que minha irmã? Ah Não tem que pedir perdão não Ela disse Está aqui Eu não tenho mais câncer Eu estou curada E hoje Está Ô Glória Ô Glória Levanta tua mão Para adorar Levanta tua mão Alaba-se Orapacai Vigília é coisa profética É coisa profética Então Direção da tua mão Para alguém aí E fala Recebe poder Recebe poder Recebe poder Recebe 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 Pode me louvar Pode me louvar Pode me louvar Adore 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 Eu estou pegando fogo aqui Eu estou pegando fogo aqui Vai adorando Vai adorando Vai Me dar disposição Para aprender Nessa vigília Está tendo isso Me dar disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Ô Glória Canta Eu quero ser levado Opa de direção Ouvir tua palavra E entender Vai vir tudo Mas ele é muito O que é verdade O que é De mim Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passar Hoje eu vim aqui Ô Glória Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passar Hoje eu vim aqui Está sendo Já cicatrizada Ela sabe poder ainda O que eu quero é renovo Aqui serve Renovo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho Pra ter um brilho no rosto De novo Estrema na barcai Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passar Hoje eu vim aqui Pra te servir Pra te servir melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passar Apenas de passar Apenas de passar Hoje eu vim aqui Hoje eu vim aqui Pra te servir Pra te servir melhor De novo Existem milagres que o salvo acontece A partir do momento que você coloca a sua fé em prática Não é por uma ótica humana Se a gente ficar esperando Por todos os recursos naturais Que o homem, a criatura Pode oferecer Nada vai acontecer O Senhor Deus disse Para Josué Esforça-te 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 Tenha bom ânimo O que ele quer é que encaminhamos E prosseguimos Porque o Senhor quer Que a tua fé Seja alimentada dEle Seja alimentada dEle Então aproveita desta vizinha E peça Renova 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 Aproveita, rapaz Aproveita, moça Então se encha 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 Agora Agora Dando glória Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Tem Tem renovo na casa Tem Tem renovo na casa Tem Tem, tem, tem Tem renovo na casa Tem Tem renovo na casa, tem renovo, tem renovo O que eu quero é renovo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto de novo É posição pra receber agora, faça dessa forma Eu vou estar orando nesse momento agora Você vai apresentar agora aquilo Em que você já tem falado a Deus Você já tem falado a Deus E creia, 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 creia Creia Em que Ele vai estar respondendo Ele vai estar respondendo Fecha os teus olhos Tá lembrado do que você falou com Deus? Tá lembrado? Pronto Lembrou? Lembrou você em casa Lembrou? Eu vou orar Senhor, não sei, não sei E como não sei? Meu Deus, de nada Das pessoas que já chegaram aqui Estão aqui desde o início Os que chegaram agora, meu Pai Os que vão chegar, meu Deus Poderosos que estão nos assistindo Nesse momento, não sei, meu Deus Aqueles que vão estar assistindo pela manhã Pela tarde, a noite Ou também na madrugada Meu Pai querido Esta oração, meu Deus Que faço a Ti, meu Senhor dos Exércitos É pedindo, meu Deus Para que o Senhor Meu Deus, mexa com as estruturas espirituais De cada uma dessas pessoas Homens, mulheres Meu Deus poderoso Entre jovens, crianças, adolescentes Meu Deus poderoso Começa, meu Pai eterno A mexer nas estruturas, meu Deus Espirituais e física Meu Deus, todo estado emocional Meu Deus poderoso Tudo aquilo, meu Deus Que tem trazido confusão na mente Em nome de Jesus, Senhor Arranca, meu Pai eterno Tudo aquilo que traz confusão na mente Meu Deus poderoso Já é sim, Senhor da glória Madrugada Estamos na madrugada Meu Deus E segundo a Tua palavra Meu Pai Foi o momento, meu Deus Da glória Em que Teus filhos Estavam orando E a Tua palavra Diz, meu Deus Que houve, meu Deus Terremoto naquele cárcere Meu Deus, nesse momento Pessoas que estão no cárcere Meu Deus da glória Em que já, meu Deus Já foram Meu Deus Coteado Meu Deus Pelas adversidade Meu Deus da glória Existe nesta noite Meu Deus Meu Deus E a Tua filha Como foi cantado Ter variedade Ter variedade de língua estranha Começa a dar glória Começa a falar em mistério Aquele Vai dar glória Vai dar glória Jesus já está batizando Jesus Eu preciso de confirmação Ele já está selando Ele já está selando Então aproveita Recebe agora Recebe agora 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 O acende já desceu É um céu Está sobre este lugar Pega 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 Cheio 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 Agora Vai, 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 vai Recebe aí Recebe aí Você não é sonho Você precisa de renovo Eu preciso de renovo Agora Agora Recebe 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 Eu vou deixar você adorar Adore Adore Adore